Olá, eu sou Juliana Tess, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o lançamento do FW45, o carro da Williams, para a temporada 2023 da Fórmula 1. A equipe de Groove foi a terceira a apresentar o carro dessa temporada, e mantendo a linha do que a gente viu até aqui, não teve lá nenhuma grande novidade, nenhuma revolução. É um carro até que bem parecido com o que a gente tinha em 2022, porque ele segue sendo azul, mas ele traz uma mescla entre um tom mais claro e um tom mais escuro. Ele tem ali também uns detalhes em vermelho, e a grande novidade é a chegada da Gulf Oil como patrocinadora. Esse foi um dos destaques da apresentação, aliás. Mas, como também aconteceu com as outras equipes, a lanterninha do campeonato de 2022 não mostrou ali muitos detalhes do carro em si, porque essa é a nova dinâmica, eles escondem o jogo até o último momento para tentar preparar ali alguma surpresinha. Mas a gente já sabe também que a Williams vai entrar na pista no dia 13 de fevereiro já, por um shakedown em Silvia, e essa é a grande novidade do lançamento.